Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um episódio para vocês Seja bem-vindo ao meu novo projeto GTR Um carro sendo construído em chapa de aço, um carro de puro ferro E nesse episódio vamos construir o chassi tubular inteiramente do zero E se você não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos dessa série que está muito top Então, bora para o vídeo Ontem ficamos aqui projetando a parte de cima do projeto do chassi E não deu muito certo, não sei o que aconteceu, ficou tudo torto Pode ser que eu não tenha a máquina de curvar tubo Porque a ideia seria criar uma máquina de curvar tubo Então como o tempo está corrido, não deu para criar essa máquina E decidi fazer pelo tubo quadrado Assim eu vou conseguir uma simetria melhor E uns ângulos mais perfeitos para a gente encaixar aqui no projeto de chapa Então os tubos já estão aqui que eu comprei E bora montar essas partes tudo aí Então eu tive que redesenhar todo o projeto Para que ele aceita perfeitamente os tubos quadrados Porque estava tudo projetado para tubo redondo Mas como não saiu do jeito que eu queria Vamos tentar adaptar esses tubos quadrados agora Então Aprend-se 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 Se inscreva no canal. E aí a gente pega o tubo, ele para aqui e passa a barra reta até aqui no final. Aí vai ficar melhor que o tubo redondo. O tubo redondo, porque a curvatura dele, por mais que acompanhe a corosseria, fica torto. Aqui a gente vai ter uma simetria melhor. E aí 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 É, eu tive que tirar os paralamas E aí 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 Então galera medida do capu, curvando o tubo e descendo dois, ligando nessa ponta do chassi de baixo. Assim eu consigo manter essa frente bem rígida, fazendo um bloco único. E a mesma coisa que eu vou fazer tirando a medida da frente, vamos fazer na parte de trás. Bora lá? Legal, hein? É aí sim, hein? Bom... E aí 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 Que bonitinha! Com meu cabelo na paz Olha a minha mão perto de ela, bem aqui o tamanhozinho dela, um rabo dela. Qual que é o nome dela? Chiara Não é não, é Querazine. Quiara O Zé Luca disse que é biela. Não, o nome é feio Biela, vai chamar Biela Não, Kiara Por mim chamava querosene A gente também tem mais um mascote que a gente não mostrou ainda Ah, e tá lá em casa É, a gente pegou da rua E agora é o novo mascote No próximo vídeo a gente mostra É não, Luquinha? Isso aí Então galera, tá aí o chassi Agora vamos colocar essa parte de cima aqui Que é a carroceria em chapa Vamos montar aqui pra nós já calcular Como que vai ser a parte superior do chassi Será que é grande? Legal, hein? Legal, hein? Legal, hein? Legal, hein? Legal, hein? Colocado aqui a carroceria em chapa no nosso chassi pré-montado E agora vamos fazer aqui alguns comentários sobre esse chassi O cabu aqui segurou legal Ficou perfeito A gente já tem bastante espaço ali pra roda virar E tem também o espaço pra colocar os amortecedores E a caixa de direção E levar em consideração também que meus pés Vai estar mais ou menos aqui nessa área Porque como a gente vai estar dirigindo deitado Vou estar simulando aqui como que a gente vai estar dirigindo esse carro Assim Eu tenho que ter uma ideia de noção Entre a barra de direção ali Onde vira E sobre os amortecedores Eu tenho que saber dividir isso legal Pra que caiba os pés E caiba esses componentes também E a parte de trás aqui vai ser o motor Eu tenho bastante espaço Pra colocar esse motor aqui Aqui vai ter que ter uma parede corta-fogo E tudo isso aqui vai ser o motor Tem que caber um motor aqui E tem que caber um radiador Radiador eu ia colocar na frente pra pegar ar Mas estamos sem espaço na frente Vamos ter que canalizar ar pro radiador aqui atrás E o assoalho vai ser em chapa de aço também Vamos fazer por baixo tudo liso Isso dá melhor aerodinâmica e melhor velocidade ao carro Já que ele é de chapa ele acaba que Fica um pouco pesado Mas isso é normal Porque a gente quer fazer algo diferente Ok a ideia é isso aí Construir um chassis tubular inteiramente E essa parte de cima vai ficar a amostra A gente vai fazer um tratamento na carroceria Tirar toda essa ferrugem Dar um polimento A ideia é deixar que o carro apareça na lata Só na lata e verniz Vamos dar esse aspecto de tipo agressivo E o carro vai ser rebaixado A parte de baixo vai ser lisa com chapa de aço Sei lá Vamos tentar mudar Colocar a cor nesse chassis E deixar a carroceria assim Na pura lata Acho que vai ficar legal Então é isso que eu quero Um carro que chame bastante atenção Que não seja tão grande Que caiba duas pessoas O motor central Isso vai ser um projeto diferente Algo que eu estou pensando isso há muito tempo E se vocês estão gostando Comenta aí Para eu saber também O que vocês acham dessa loucura Vamos ver o que vai sair desse projeto Eu estou botando fé Que vai ser um carro muito louco O Henrique para de trabalhar Para começar a dançar Olha só Cara, ficou legal hein, ficou muito bom E o incrível que ela ficou uma gaiola fechada Até que legal, ficou melhor que sem a carroceria Já dá pra montar um kit, só o chassi, a mecânica, a suspensão, tudo E já dá pra andar dessa forma Ficou muito bom, olhando assim não ficou nada torto A simetria tá legal Cara, show de bola, isso aí Galera, no último vídeo eu mostrei eu trazendo uma maleta De ferramenta da loja do mecânico, a gente fez uma visita lá E muita gente me perguntou qual que era o nome dessa maleta Esse brinquedo aqui, incrivelmente, isso aqui é muito da hora Então o nome dela é Maleta Dobrável 110 Peças da Forte G Olha só que louco hein Cara, tem muita coisa aqui Tem coisa demais Quando eu comecei só tinha um alicate ou uma máquina de corte Eu fiz um carro Agora com esse tanto de ferramenta eu faço uma nave espacial E lá no site deles tem essa ferramenta Vou deixar um link na descrição pra quem quiser ir É lá da loja do mecânico Cara, show de bola viu É isso aí galera, então tá aqui o chassi tubular e a carroceria O nosso desafio é fazer essa carroceria e encaixar com o chassi tubular Colocar motores, colocar amortecedores na parte da frente Pra gente ter um carro totalmente diferente É um grande desafio, mas a gente não pode parar Eu quero algo muito louco mesmo Algo assim que chama bastante atenção e a gente consiga ganhar performance Esse teto vai ficar amostra, esses tubos A gente tá pensando em dar uma cor diferente da carroceria Como eu já falei, isso aqui vai ser tudo em lata Vai ser colocado um verniz pra ter mais brilho E esse tubo vai ter uma cor diferente da carroceria Então galera, eu vou ficando por aqui Se você quer acompanhar mais desse episódio É só se inscrever e ativar o sininho Pra acompanhar mais vídeos dessa série Que tá muito incrível aí Então até o próximo episódio Valeu, e lembrando que vai ter mais vídeo do Projeto Desbravador Pra quem não conhece o Projeto Desbravador Esse carro que tá aqui do lado A gente tá trabalhando nele Então se você não quer perder vídeo dele também Fica ligado aí, valeu